Uma peça diferente o alemão sabe fazer Pra você que não conhece, ouça só que eu vou dizer Muita música mentira, como manga tradição É o que é ver minha diversão Se fechou que eu vou até lá, com os amigos festejarem Eu vou dançar Tem um rio no salão, tem boneca de montão Eu vou dançar Vou fazer muita folia, o canário é só limpia Eu vou dançar Hoje eu quero amanhecer, fazer festa pra valer Você quer que eu escuche Tem um rio no salão, tem boneca de montão E a alfície aumentou nas energias Eu tenho pista preparada, pois o tempo instante disse Eu sou um rio no salão, tem boneca de montão Me dá pra você, tem boneca de imersão Você quer que eu vá lá, com os amigos festejarem Eu vou dançar Eu sei que venho no salão, com época de montão Eu vou dançar, vou fazer muita turia Com o canal e só leisia Eu vou dançar, hoje eu quero amanhecer Fazer pressão pra valer tudo que é E sujeito É o vício do que é péssimo Se beijou, tem algum pra lá, com os amigos Eu quero que eu vou dançar No meio do salão, tem bonita de montão Eu vou dançar, vou fazer muita turia Com o canal e só leisia Eu vou dançar, hoje eu quero amanhecer Fazer pressão pra valer tudo que é Eu vou dançar, hoje eu quero amanhecer